O meu socorro é de Jesus, o meu socorro é de Cristo, amém? O meu barco da vida, vou velejar, tentando em meias lutas não naufragar, seguindo o horizonte do amanhã, nesta caminhada meu forte é, é Jeová, se não tem mais pra te dar, em Deus eu vou confiar, se eu sou sem vergonha te popular, vou descante em teu lugar, eu não vou raiar, ainda que há esperança a morrer, e o amanhã se comprometer, eu não desistirei de viver, Deus o meu socorro é de Cristo, amém? Senhor Deus é teu, amém? Se os ventos não sobrarem ao meu favor, Jogado no meu sonho, no mar de esquecimento, ainda assim continuarei a seguir, pois o meu socorro é de Cristo, amém? Senhor Deus é teu, 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 amém? Senhor é teu, amém? Senhor é teu, amém? Desistirei de viver, pois o meu sobrou o bem, do Senhor meu Deus eterno, ainda que a esperança morreu, E o amanhã se comprou o bem, do Senhor meu Deus eterno, ainda que a esperança morreu, Ele não falha, Ele não ponta, Ele deixa o mar, Ele está aqui, ainda que os teus sonhos acabaram, Ele vai ressuscitar, Ele é somente, Ele está aqui, quem é somente vai te libertar, Ele deixa o mar, poderoso Deus, Deus envejeios cap heróis, aleluia, aplausos deoncé, aleluia, glória, glória. Aplausos